Eno man Speedy Eu sou muito, muito freaky Desculpe, toma, 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 toma Eno man Speedy Eu sou muito, muito freaky Desculpe, toma, toma, toma Um pouco Vai, vai Vai, 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 vai Eu sou o Speed, vai Eu sou o Speed, eu vou como o Rupini Eu vou como o Bupini Eu vou como o Bupini Eu vou como o Bupini Eu sou um boy, boy, quenque Desculpe, calma, calma, uma vez um pouco Me vai, me vai, me vai Me vai, me vai, me vai, me vai Eu sou um speed Meu nome é speed, eu do com a batim Eu vou sopar como a um pouco Me vai, me vai, me vai, me vai Me vai, me vai, me vai, me vai Eu sou um speed Meu nome é Speed, eu vou como a Routine Ela voltou para tomar um pouco de Speed Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu sou o Speed